Fala galera, aqui quem fala é Beuzinho Gamers, hoje temos mais um vídeo aqui com Roblox, hoje estamos aqui no mapa de bebê, adote-me, e hoje estamos aqui que eu sou o bebê, mano, eu sou o bebê, é, eu sou o bebê, sei lá, é, eu sou o bebê, sei lá, vamos lá, vamos lá, tentar achar uma pessoa pra me adotar. Esse cara que tem uma moto, hein, ó, ô moço, você não quer me adotar não, moço, me adota aí, moço, tem uma motoca, me adota, volta, meu Deus, caiu de motoca, foi tão feliz, caiu, mano, volta aqui, volta aqui, volta aqui pai, volta aqui pai, aê, vai, vou voltar de motoca, uhuu, yeee. Ê, na, 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 tá andando de motoca com meu pai, aliás não é meu pai, né, é só meu, boneco daquele jogo, não, cê é louco, cê é louco, cê é louco, tá doido, não, me solta, ahh, vou olhar pra parquinho, sozinho também. Pensava que alguém me levava Ele foi embora Mas Os caras aqui falaram palavreado grandão Ouvir amigo Esse cara aqui vira amigo O cara não queria virar meu amigo não Parque aquático Yey Que irado Eu to me afogando Quase que eu me afoguei É Quase que eu me afoguei Mas tudo bem Galera Eu pulei Do coisa ali Não sei o que tá aqui Mas o corregador É né Boa de novo Você tá falando com quem? Tá falando com quem Gabriel? Gabriel que horas que é aí? Agora são 14 e 15 Pera aí galera Eu vou descer Eu vou descer galera Eu vou descer Não Eu vou descer Galera eu vou descer Ai Ai Eu tô me afogando Eu sou um bebê Eu sou um bebê pelo mundo Mano Que legal Uau Aqui é o lugar de tomar banho E também é o lugar de jogar futebol E tênis Que legal Cadê o lugar de tomar banho? Ali é o lugar de tomar banho Eu vou tomar banho Aqui Tô tomando meu banho Vou ficar limpinho Eu não sei como é que sai desse banho 12 e 15 Ai Foi tão bom Olha Tô limpinho E cheiroso De novo Aqui não tem nada Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Tô com vontade De dar um pulão Na piscina Iá Ai Que delícia Ah Eu vou nadar Um pouquinho Aqui Ah Ai Não Eu tô me afogando Oh Vou aceitar Ai Eu tô me afogando Eu tô nadando Sou um bebê Que gosta de nadar Mano Galera Eu sou um bebê Que gosta de nadar Mano Eu quero esse cara aqui Eu quero que seja Meu amiguinho Moço Mira meu Nossa Tá bom Gabrielo Gabrielo Nossa Escureceu Caramba Hein Povo rápido Escalar aqui Vou pular aqui Ioo Atenção Uma criança Se afogou Na água Temos que salvá-la Antes que ela morra O corpo do bombeiro Irá salvá-la Mas parece que ela já está Agora Sem vida Consegui nadar Ai não Eu não sei nadar Subi nessa bola Ah Ela tá andando Não 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 Agora eu tô todo molhado Pra ir pra minha casa Ai Tô todo molhado Caramba Viu E eu não posso Entrar na minha casa Sem ser a hora De eu entrar Porque Senão minha família Não deixa Eu vou ficar aqui Em cima mesmo Em cima Ah Eu caí Por quê Eu caí Não Esses corregadores São meus Ah Não Ai Eu estou me afogando Eba Eu vou dar um fora daqui Tá ligado meu irmão Pera Por que eu sou Esse toquinho Criança Vé Preciso arrumar uma pessoa Pra assim Meu amigo aqui Pera aí Ah Dá pra subir isso aqui Não Essa parte aqui Dá 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 Vamos ver Eu quero subir Não dá Você é um bom amigo Um bom pai Vamos ver Sai Ele não Ela não é sua Tudo bem Tchau Mas o que eu queria Era ir no parquinho Mano Vamos lá No parquinho Se eu me lembrar No final dessa rua Nosso hoje eu tô gripado Pra barça Pera aí O homem ali Tá aqui na frente Será que ele vai querer Ser o meu amigo também Não sei Ô esse rio Ô riozinho Bom Não Eu estou me afogando Ninguém vai me salvar Mesmo Ai Deixa pra lá Eu vou ir Dar um fora daqui Oi moça Moça do plantinete Você Vem aqui Vem aqui Eita Será que eu posso pegar Isso daqui Será que ela Moça ali Vê Ai Eu tô morrendo De fome Preciso comprar Alguma coisa Pra mim Eu acho que é um lugar De comprar comida Pra beber Aqui Não tem Eu vou entrar Na casa Daquela moça Que tava lá Que eu vou querer Comer Na casa dela Hoje Pera aí Que lugar é esse daqui Eu acho que é a casa Da minha família Uau Refrigerante Isso daqui É refri Ah É soda Não Soda é bom Soda é refri Isso sim É bom Vou tomar Uma soda Vai se toma Moça Vira minha mãe Tudo bem Moça Uma padaria Que legal Que legal Eu quero Um hambúrguer Também Um pastel De flango Flango Quero Chocolate Uma pipoca Tá bom Uma pipoca Eu não Eu vou gastar Todo meu dinheiro Aqui Boa Mais 25 Ai Eu queria Só mais uma coisa Eu não podia Comprar Não Eu queria um milkshake Tchau Comprar Um milkshake Pra mim Mas eu sou um bebê Eu não sei Tomar isso Ai Eu sou tão burra Eu comprei todas essas coisas Pra no final Não saber beber isso Ah E agora Eu tô morrendo De fome Ai Que fome É essa Ai Eu acho que o moe É esfumoso Pai Não Papai Papai Você tava O tempo todo Na onde Seu cara Ah Que raiva Seu cara Malvado Eu comprei várias coisas Eu fui um menino Gente grande E você não me ajudou Ah Ah Né O que Eu tô pelado Ah Não Não Sai daqui Seu pai feio Não Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui É sério Desculpa pai Desculpa Eu quero entrar aí com você Tá bom Vamos embora pai Já podemos ir já Vamos Quanto Quantos minutos Tem que ficar Ai homem Ai homem Ai homem Me dá uma comida Pra ir comer pai Tem a comida Tudo bem cara Você não quer me alimentar Tudo bem Gabriel usa um pouquinho O seu celular Deixa eu Dar uma olhadinha Então galera Eu vou deixar o vídeo Por aqui Se vocês gostaram Desse Vídeo de Roblox Eu Eu vou deixar o vídeo Por aqui Se vocês gostaram Vai deixar no like Que eu vou trazer A continuação Do vídeo Que agora Eu vou ser o pai E galera Eu vou deixar o vídeo Um por aqui Se vocês gostaram Vai deixar o like E Falou